Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do impacto da Lava Jato sobre os grandes partidos políticos. Entrevisto hoje, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, liderança política de expressão, eleito seis vezes seguidas, deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro e cassado em 2005. Agradeço muito sua presença hoje no Jornal da Gazeta, mas antes de mais nada, eu quero saber como é que está a sua saúde. Tá bem. Eu sei que o senhor passou momentos difíceis na vida e inclusive enfrentou um câncer complicado. É. Vejo que o senhor está com aparência boa. Graças a Deus, passou. Tá bem? Ótimo. Graças a Deus, fiz o último exame recente, aquele PET-CAN. Mais nada, nenhum resíduo, graças a Deus. Muito bom. Bom, recentemente o senhor discursou na tribuna da Câmara Federal, naquela cerimônia de homenagem aos 100 anos do Ulisses Guimarães. E chamou minha atenção uma frase sua, quero imitar Ulisses Guimarães, um dos maiores políticos do Brasil. Sem dúvida. Um acendedor de lampiões que iluminava toda a cidade. Aí eu quero saber, nos seus seis mandatos, o senhor acendeu algum lampião do qual se lembre que tenha espargido luz no entorno? Na Constituinte, eu me coloquei ao lado das teses democráticas no que toca ao nosso liberalismo econômico e na proteção social do trabalhador. Naquela época, a turma da força sindical integrava os quadros do PTB. E nós ajudamos a escrever, para não dizer que escrevemos quase toda a ordem social que hoje está na Constituição. Então, eu penso que escrevi, sim, artigos constitucionais que são inesquecíveis e deixei acesa a minha luzinha também, copiando um pouquinho do exemplo do grande brasileiro Ulisses Guimarães. Naquela época em que o senhor surpreendeu o país com a denúncia do Mensalão, o senhor espargiu luz ou sombra? Luz para alguns, sombra para outros. Esses gestos na política, que são muito afirmativos, Maria Lídia, de muito enfrentamento, de muita luta, você esclarece, clareia, ilumina para um lado, mas faz sombra para o outro. Eu vi na abertura da nossa matéria, acompanhando aqui o jornal, eu assisti um relatório sobre a Lava Jato. Muita gente daquela época hoje está na sombra. A luz foi dada, o Brasil enxergou a realidade como era e eu vejo que tem muita gente que foi para a sombra. E muita gente, né, sob julgamento. E as denúncias sobre a relação promíscua do poder público com o setor privado não constituem uma novidade na história da República Brasileira. Agora eu quero ouvir se é justo o senhor dizer, como disse, que Lula sempre soube de tudo, que foi Lula quem institucionalizou a corrupção no Brasil. Hoje a gente tem essa visão clara, muito clara. A época do Mensalão eu não tinha essa visão. Eu tinha a impressão que o presidente estava sendo enganado pelo Zé Dirceu. Hoje não. A investigação desnuda o discurso do Lula completamente. E você veja, Maria Lídia, não é uma acusação de natureza política. O Mensalão nasceu de uma denúncia minha na tribuna do Congresso Nacional e uma entrevista que dei a uma jornalista. Foi assim que surgiu o Mensalão. E a luta minha sozinho contra o grupo do PT, o grupo de poder daquela época, mesmo os partidos que faziam a base do PT no Congresso Nacional. A Lava Jato não é política, ela é jurídica, é a Polícia Federal, é o Ministério Público Federal, é a Justiça, são os juízes federais, não é a oposição, não é uma briga política. Vote em mim, vote 13, vote 15, vote 14, vote 12, não é nada disso. O juiz Moro não é candidato a nada, os ministros do Supremo não são, os procuradores não são, os delegados federais não são, é uma luta de investigação. A investigação cada dia que é feita, você toma um susto, primeiro com os valores, que são coisas absurdas, segundo com o envolvimento das pessoas. Agora, quando o senhor faz essa referência à Lava Jato, muita gente tem criticado, não apenas políticos do PT, lideranças petistas, e que dizem que a Lava Jato tem um caráter seletivo e persecutório em relação ao Partido dos Trabalhadores e ao próprio ex-presidente Lula, para tirá-lo do páreo da competição política 2018, está por aí, está para chegar. Mas, também, a crítica em relação a excessos cometidos por vários representantes dessas instituições que o senhor acabou de mencionar. No seu entender, a Lava Jato tem se excedido? Não, há alguns erros há, mas a verdade está ficando clara aos olhos de todos. O Moro quer tirar o Lula da disputa, o juiz Moro, que hoje é um escravo, que vive com 12 seguranças por dia, a esposa dele com 12 seguranças por dia, os filhos, é um homem ameaçado. Eu tenho um primo que mora na rua da Justiça Federal, entro naqueles carros todos guarnecendo a vida do homem mais ameaçado do Brasil. Moralide, ele prendeu os homens mais poderosos na política e os mais ricos do país, nas empresas mais poderosas do país. E ele é candidato a quê? A cumprir o objetivo constitucional da carreira de magistrado. Se Lula for preso, eu pergunto, o senhor teme que possa haver, considerando que nas pesquisas de preferência de votos, ele tem uma representação política ainda, que é fiel a ele, que Lula sendo preso, possa haver comoção social, possa haver uma reação violenta nas ruas do país? Comoção vai haver, porque ele é amado por uma parte do povo. Sim. Mas pesquisa eleitoral não é sentença de absolvição. O povo escolheu Barrabás e condenou Jesus, porque Barrabás repartia o fruto do roubo com o povo. E o filho de Deus que veio para a salvação foi condenado à cruz. Pilatos, o malandro, lavou a mão. Mas o povo escolheu o Barrabás. Quem é que vocês querem que eu tire da cruz? Barrabás ou Jesus? O povo, Barrabás, Barrabás. Pesquisa eleitoral não é prova de inocência. Barrabás não foi absolvido de ser ladrão porque não foi crucificado. Ele era o ladrão que o povo escolheu para deixar o lugar, salvar e deixar Jesus morrer. Então, não vejo assim, uma sentença condenatória ao Lula não será assim, um conflito com as pesquisas eleitorais. Ela não tem esse escopo e esse objetivo. Eu vi hoje uma declaração de Marina Silva em que ela expressa pesar por esses nomes todos importantes do cenário político nacional, dos grandes partidos estarem sendo envolvidos, muitos deles condenados, presos pela Operação Lava Jato. Entretanto, ela ao mesmo tempo expressou um temor de que esteja havendo uma convergência desses grandes partidos no sentido de criar barreiras e esvaziamento para a Lava Jato. O senhor vê esse movimento no Congresso Nacional? Não vejo nenhum movimento. Ninguém para mais a Lava Jato. Não há como você paralisar uma operação jurídica dessa profundidade. Vêm aí as novas delações, Maria Lídia. E você disse empresas privadas com poder público. Não são empresas privadas. As empresas privadas do Brasil estão quebrando por falta de recurso. São as pares estatais. Quais são? As empreiteiras que sempre viveram na teta dos governos, municipais, estaduais e federais. Através das empresas públicas que são as estatais. O cerne da corrupção, o grosso da corrupção é essa coisa de partido político indicar diretor de empresa pública e de empresa estatal. O que um partido pode fazer em uma estatal, indicando os seus dirigentes? Caixa. As empresas estatais são o braço financeiro das corporações sindicais. Essas corporações sindicais que mais gritam são as que estão perdendo mais caixa. Porque elas têm privilégios dentro das empresas estatais. E ricos. Olha o que a CUT fez na Petrobras. Ricos privilégios, os petroleiros e a CUT receberam na Petrobras e, ó, ficaram quietos, quietos, assistindo àquele assalto que quebrou a empresa e desestabilizou o Brasil. E os políticos? Diretor financeiro, diretor internacional, para fazer política? O que é que nós precisamos fazer? Avançar na política de privatização com seriedade, acabar com a corrupção quando você não vai conseguir nunca no mundo inteiro. Mas você reduz 60%, 70%. Não são as empresas privadas. Você fala assim, parece que o empresário privado, você não, mas essa colocação. O empresário privado é sempre cúmplice da desolestidade. E não é. Mas tem muito que não é santo nem inocente. Essa relação promíscua, poder público, setor privado, vem de longe. Sim, mas aí são os pares estatais. Essas empresas, essas empreiteiras, essas empresas que vivem diretamente ligadas a contratos estatais e financiamento de banco público, essas têm problema. Mas as empresas privadas, que são a maioria do país e que dão emprego à maioria das pessoas do Brasil, são empresas sérias. Em tempos de sobressalto e tanta incerteza, o senhor ainda canta? Eu canto. Eu duas vezes por semana canto. Quer dizer, canto normalmente em casa, canto assim em reuniões com os amigos. Quer dizer, há ainda esse ano? Faço vocalismo e canto duas vezes por semana. Muito obrigada por sua entrevista. Eu te agradeço. Muito obrigado a você. Muito obrigado.